Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês alguns dos presets que eu já criei na minha Pod X3 Live da Line 6, essa pedaleira sensacional que entrou recentemente no meu setup. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar alguns segredos que eu aprendi por aqui. Salve, salve, guitarrista! Eu sou o Regisson Silva, profissional da guitarra há mais de 20 anos e eu fiz recentemente um vídeo quando eu adquiri a minha Pod X3, eu abri ela, fiz o unboxing dela mostrando tudo, as primeiras impressões, mas eu ainda não tinha brincado com ela. Agora, já passado um tempo, eu já criei alguns presets, já descobri, desvendei alguns mistérios dela e eu vou mostrar pra você como eu estou utilizando ela atualmente. E se você também é fã de um bom timbre de guitarra, taca o dedão no like, não esquece de se inscrever caso seja novo por aqui e ativa as notificações pra não perder nada, tá? Não se esquece de compartilhar esse vídeo no seu grupo de guitarristas favorito. Já até antemão, eu vou dizer que aqui tem uma playlist onde eu falo somente sobre timbragens, sobre equipamentos, já pra gente poder discursar sobre esse universo de equipamentos de guitarra que eu sei que tanto agrada muito os guitarristas. Ali eu dou dicas de como timbrar, como equalizar pedal e tudo mais. Vou deixar essa playlist na descrição do vídeo. Então, chega de conversa e bora lá analisar o que foi que eu inventei nessa pedaleira na Pod X3 Live da Line 6. Bora lá! E vamos então pra nossa demonstração. Eu estou utilizando aqui uma Fender Stratocaster com captação Texas da Fender no braço e no corpo e na ponte um Fast Track da Dimarzio. E aí, da guitarra, ela está entrando aqui no input da pedaleira. Depois, passando pelo output, e do output indo direto para a minha interface. E dali ela está indo para a minha DAW, sem processamento na DAW. Na real, na DAW eu botei de levezinho, bem sutil, um reverb slapback, só pra gente ter uma noçãozinha de estéreo. Mas esse reverb que você vai ouvir aqui no som é próprio da pedaleira. O slapback está bem sutil mesmo, só pra você ter uma noção de estéreo no seu som, pra ele não ficar muito seco no centro. Então, olha só. Esse é o timbre clean que eu fiz. Utilizando aqui o captador da ponte. Utilizar o captador do braço misturado com o corpo. O captador do braço. Um timbre bem legal pra clean. Na real, sim. Utilizei uma configuração bem simples. E aqui a gente consegue trabalhar de uma forma bem interessante. Eu não estou utilizando o software da Pod X3, tá? Infelizmente, ele foi descontinuado pra Mac. Eu tentei baixar, me deram dicas aqui no canal. Eu fui atrás, mas não consegui encontrar. Até baixei, mas ele já não deixa mais instalar na versão mais atual do Mac. Então, eu estou fazendo toda a configuração pela pedaleira mesmo. Mas o circuito é simples de entender. Se você prestar atenção no fluxo do sinal, você entende como ela funciona. Entende as possibilidades que ela tem a oferecer e também as limitações. Então, assim, se você fosse trabalhar com uma pedaleira, você teria que, com pedais analógicos, no caso, você teria que se preocupar com o fluxo do sinal da guitarra. Vai começar, vai passar por esse pedal, vai vir pra esse. Então, é a mesma lógica numa pedaleira dessa. A diferença é que eu tenho uma pedaleira analógica aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e quantos mais bancos eu tiver. Então, aqui, por exemplo, eu estou no canal 3, no banco A. E é um som clean. E o que eu fiz? Eu botei um amplificador clean. Eu ainda utilizei uma compressão. Utilizei ainda um chorus de leve. Ainda tem um delay. Basta eu acionar pra ele funcionar. Então, fica bem interessante, porque assim, é como se eu tivesse vários pedais para acionar. A diferença, no caso aqui, é que nesse setup eu não teria nenhum drive. Então, seria somente som clean. E aí eu tenho a opção de desativar o meu compressor, se eu quiser. Ativar ele novamente. Desativar o meu chorus, se eu quiser. Fica mais secão, né? Tirar o delay. Legal? Então, vamos dar uma olhadinha como é que eu configurei esse amplificador clean aqui. Pra entrar na configuração dele, eu vou usar aqui, ó, no on-off. Eu vou apertar duas vezes. E aí ele já entra na configuração. Então, aqui eu vou ter o tipo do amplificador, que eu posso selecionar aqui, né? Nesse caso, eu utilizei... Nesse caso, eu utilizei um Plex 45, no ano 1965. E aí eu deixei só no bypass volume em 28%. O room, que é o volume da sala, né? Tá em 50%, ou seja, ele já dá uma ambienciazinha. Mas, no caso, eu tô tirando ele aqui em mono. Por isso que eu preferi adicionar também uma ambiência lá na minha down, pra você ter uma noção de estéreo, tá? Então, aqui tá o amplificador. Aqui tá o tipo do gabinete. Tá simulando aqui a simulação que ele tá utilizando. Uma caixa com quatro falantes de 12, 67 Green. Ó, bem interessante. A microfonação, tô utilizando um microfone dinâmico 421. Eu posso alterar tudo isso aqui, ó. Basta botar pra baixo, eu posso alterar a caixa, posso alterar o microfone. Então, isso dá possibilidades muito interessantes. Então, você troca o amplificador, troca o tipo de caixa, troca o tipo de microfonação. Te dá várias opções muito interessantes pra você timbrar o seu amplificador. Descendo aqui, ó, eu venho para as configurações do amplificador em si. Que eu posso utilizar estes botões aqui, para configurar, ou ir direto aqui na massa. Nesses botões grandes, assim. No caso, se eu quiser, de uma forma mais prática, quando eu tô tocando, Ah, tô sentindo que tá muito grave. Posso vir aqui e reduzir o grave, né? Já fica muito mais prático de atuar. Tá? Aqui, botando pra baixo, ele vem nessas configurações da segunda linha. Que aqui eu tenho o drive, o volume. Descendo mais um pouco, aí eu vou entrando para as outras configurações. Olha só. Aqui, ele já entrou pra configuração do meu pedal, aqui do meu compressor, no caso. Eu escolhi usar o Red Comp, que é uma simulação do Dyna Comp. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o Dyna Comp. Eu vou deixar aqui na descrição e também aqui nos cards, pra você poder ver esse pedal atuando real, né? E assim, sinceramente, eu não acho muito parecido com o pedal, não. O Dyna, ele é um pedal que comprime bem, assim, ó. Compressão bem forte. E nesse caso aqui, eu achei a compressão bem sutil. Mas como eu gosto dessa compressão no som clean, eu utilizei aqui esse pedal que eu posso inserir e funciona muito bem. Tá? Continuando descendo aqui, ó. Ele vai passando pro módulo seguinte. Agora ele vai ir pro Corus, ó. E aí eu posso configurar. Eu posso escolher. Se eu quiser um Corus, né? Uma modulação, no caso, né? Posso escolher um Corus. Posso botar um Phaser. Posso botar Flanger. Qualquer outra coisa. E aqui eu vou configurar os parâmetros do Corus. Vim pra segunda linha. Vou configurar aqui com esses botões aqui. Então, ela é muito prática de ser trabalhado, ó. Aqui na sequência, eu vou ter o meu Delay. Que agora, no caso, está desligado. Então, ele aparece aqui desligado. Posso selecionar qual é o tipo do Delay. Seleciono sempre o parâmetro por aqui. O que eu quero. E aí, com esses botões aqui, eu configuro os parâmetros ali. No caso, nessa primeira linha, eu só posso configurar o quarto botão. Então, eu utilizo esse carinha aqui. Mas eu venho aqui pra baixo, ó. Mudou a linha. Já tenho mais três parâmetros para mexer aqui com esses três carinhas aqui. E aí, eu vou configurando conforme eu quero, tá? Vou descendo aqui. Aqui ele tem o tipo do Reverb. Eu selecionei um Reverb que eu quis aqui pra dar uma preenchida legal no Timber. Ó como ele preenche bem, né? Tá bem interessante a quantidade aqui do Reverb. O Tone, que eu acho importante no Reverb, no Delay. O pessoal comenta pouco isso. Mas uma ambiência, ela perde a frequência dos agudos conforme ela vai expandindo, né? Então, é interessante que nos Reverbs e nos Delays, você corte de leve. Faça um corte de leve nos agudos pra dar aquela noção de distância. Porque o Reverb muito presente com muito agudo, ele fica muito na cara. E aí, não é Reverb. Não é ambiência. Aí, acaba virando barulho. Eu posso configurar aqui a Mix, né? O quanto de Reverb que eu quero no som misturado ao som original. Vindo aqui pra baixo, eu ainda posso configurar se eu quero antes da configuração ou depois. Isso é muito interessante. Continuando aqui, eu tenho ainda o Noise Gate, que salva a vida de muita gente. Eu acho o Noise Gate um pedal um pouco perigoso. Tem que se usar com cautela pra você não perder a dinâmica. E compressor Off. Esse compressor aqui, no caso, ele refere-se ao Boost. Inclusive, aqui nos pedais está escrito Comp Boost. Mas eu não gosto muito de usar o compressor como Boost. Então, eu seleciono, eu até uso aqui na hora de solar. Mas eu prefiro que seja um outro tipo de pedal. Que seja realmente só um Boost, que não vá comprimir. Mas, enfim, essa é uma das limitações que a gente vai ter aqui. Porque não dá pra selecionar aqui se eu quero um compressor, se eu quero um pedal somente de Boost. Então, essa é uma das limitações que eu vou ter aqui. Pelo menos do que eu descobri até agora dela, né? E aí, enfim, esse seria o parâmetro inicial para o meu som Clean. Aí, eu vou para o outro patch. Esse patch aqui que eu criei, já é um patch com Drive. E aqui ele já entra meio queimando. Ele é bem legal. Eu vou tirar o delay aqui para a gente poder falar dele. Ele é legal porque eu fiz ele pensando no amplificador com um sinal um pouco mais Crunch. E adicionei o veneno aqui nesse pedal. Seria como se eu estivesse usando um amplificador Crunch. E adicionasse um pedal Overdrive antes dele. Veja só como eu falei. O raciocínio do fluxo do sinal tem que ser o mesmo. Eu estou pensando como se fosse uma pedaleira analógica. Então, se eu quiser o som mais Crunch, eu desligo esse pedal aqui. E eu vou ter um som. Se você não quiser um som de distorção muito pesado, você pode simplesmente desligar esse pedal ali. Eu adorei o grave desse amplo. Posso mudar o picape aqui. Então, fica muito interessante. Para esse carinha aqui, eu utilizei um Plex. É um Plex 1968. É uma caixa 4 falante. Um falante de 12. Black Face Lux. E o microfone é um dinâmico 421, o mesmo do amplificador interior. E aqui, eu deixei aqui o drive dele em 38%. Ou seja, ele está com um drive bem bacana. O suficiente para distorcer, claro. Mas sem fritar muito. E aí, o que eu faço? Quando eu quero que a fritaceira comece, eu adiciono o meu pedalzinho aqui. Aqui eu coloquei um Tube Screamer. Uma simulação de Tube Screamer. Que eu, na verdade, não achei nada parecido com a versão original do Tube Screamer. Mas ele faz bem a função. Eu, inclusive, comentei em alguns vídeos anteriores sobre a utilização do Overdrive para empurrar o som de um amplificador. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição e aqui nos cards também para você assistir depois. Veja lá que você vê. A ideia é a mesma. Então, o sinal da guitarra entrou. É como se estivesse passando por esse pedal para daí seguir o caminho até o amplificador. Continuando aqui, depois desse pedal. Eu tenho aqui uma modulação. Mas eu deixei ele desabilitado aqui. Agora é um phaser. Posso até habilitar aqui. Deixar o som mais clean. É um phaserzinho bacana. Particularmente, eu não sou tão fã. Mas eu utilizei para um trabalho específico. E por isso que eu coloquei ele aqui. Mas eu não utilizo ele normalmente. Depois do phaser. Tem duas linhas para você configurar ele. Eu tenho aqui o delay de fita. Que eu gostei pra caramba. E aí Muito legal esse delay. E o boost para na hora que eu for solar. Fica legal. Então, na hora que eu quiser solar. Eu acelero ele ali. Que a coisa esquenta um pouquinho mais. Então, aqui você muda os patches. E aqui você vai mudando os pedais de dentro de cada um desse patch. Obviamente que eu ia fazer um cara aqui. High Gain, né? Fiz um High Gain aqui também. Mesmo conceito do pedal anterior. A diferença é que aqui o amplificador. É a simulação de um amplificador High Gain. Então, adicionei aqui um pedal. Para empurrar. Sem o pedal ele fica assim. Mais secão, né? E aqui eu adiciono o pedal. E aqui eu adiciono o pedal. E é isso. Tem um delay aqui também. Fica legal para a hora de solar. Fica bem presente na hora do solo. Obviamente um boost. Fica bem legal. Enfim. Três presets que eu acho que ficam bem interessantes para trabalhar. Um clean. Um drive que eu posso usar em rock clássico até hard rock. E um pesadão para metal. Acho que isso aí ficou bem interessante, né? Me perguntaram no primeiro vídeo que eu fiz sobre essa pedaleira. Sobre o impulso response. Essa pedaleira não trabalha com esse tipo de simulação. Mas, obviamente, a gente pode inserir. Eu posso inserir no output da pedaleira. Eu posso inserir um pedal com o impulso response. E aí, claro, desabilitar a minha simulação de amplificação que eu tenho aqui. E utilizar o impulso que eu quiser. Vamos fazer um teste. Eu vou voltar nesse canal aqui. Eu vou desabilitar a minha simulação de gabinete aqui. E vou utilizar o impulso response ali dentro na minha DAW. Aqui eu desabilitei o meu gabinete. Olha que porcaria. Agora eu vou habilitar o meu impulso response. Fica bem interessante, né? É uma excelente opção para simular. Obviamente, o impulso response tem sua excelente característica. Todo aquele grave que vem da simulação de amplificação. Mas você não deve tomar um impulso response como se fosse um milagreiro. Que vai resolver qualquer pepino que você fizer. Se você não timbrar bem, vai ser a mesma porcaria se você amplificar esse som com um impulso response maravilhoso. Então é imprescindível que você entenda os parâmetros. Que você saiba timbrar bem. Para daí, depois disso, pensar numa solução como um impulso response. Para simular o melhor gabinete que você tiver. Realmente, ele dá mais vida. Eu gosto muito do impulso response e até estou cogitando inserir um pedal no meu set para utilizar isso. Mas, obviamente, como eu falei, você deve saber bem o caminho do sinal que você vai tomar. Para daí, depois, cogitar inserir o impulso ou outra coisa. Porque se você ficar tentando inserir pedal para maquiar as falhas no seu timbre, na sua timbragem. Isso não vai funcionar. Pode até funcionar no seu fone de ouvido em casa. Mas, a hora que isso simplificar para um PA, alguma coisa assim. Não vai ficar legal. O timbre vai ficar uma porcaria. Vai danificar o trabalho da banda toda. Então é imprescindível que você aprenda a timbrar bem. Para depois querer inserir efeitos, impulses e essas coisas todas. Então, muito legal. A gente fez aqui um review bacana da pedaleira. Você pode ver todos os parâmetros. Como ela funciona. O que eu consegui descobrir até agora. A gente ainda tem mais coisas para desvendar sobre ela. Ela tem, por exemplo, o Tony 2. Que eu ainda não me atrevi a mexer. Onde a gente vai inserir um segundo amplificador no set. E deixar o timbre ainda mais quente. E também tem a opção de a gente inserir efeitos no loop dela. Mas, tudo isso é papo para um próximo vídeo. E aí? Você usa a pedaleira? Você usa a pedaleira da Line 6? Usa este modelo? Usa outro modelo? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que você está usando no seu setup. E se você gostou desse vídeo, taca o dedão no like. Não esquece de compartilhar no seu grupo de guitarristas favorito. Para poder também me ajudar a crescer um pouquinho esse canal. Eu mereço. Faço tanto trabalho aqui para vocês. Então, eu mereço também o seu compartilhamento. E também você vai estar ajudando vários guitarristas a entenderem um pouquinho mais. Como configurar suas pedaleiras para poder tirar o melhor timbre. É isso aí. Eu te espero na semana que vem, no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau! Oh, yeah!